Olá pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje temos um motorhome micro-ônibus, um motorhome um pouco maior para a família, um motorhome que está à venda. Esse veículo o proprietário aceita troca também. O motorhome é um Nelbus Mercedes-Benz, pneus praticamente novos, segundo a anunciante, perfeito para você que busca um veículo um pouco maior para a família. Olha só o painel frontal desse micro-ônibus, muito bacana, o Nelbus, um para-brisa bem grande. Você tem uma visão ampla também do cockpit onde você está dirigindo. E aí está na lateral, cobrindo praticamente toda a lateral do veículo. Você que curte um camping, gosta de acampar, isso aí ajuda bastante você na estrada. Então o veículo já conta com esse todo na lateral. Olha só o painel traseiro também. Me parece que a lataria, a pintura também está em ótimo estado de conservação, como a gente pode ver aí nas imagens. É um veículo ano 2006, está bem cuidado, segundo o anúncio. O veículo então está pronto para viajar, tá bom? Um veículo bem bacana, tem rodoar também, como vocês podem ver aí nas imagens. Aí está o todo aberto para vocês terem uma ideia de como fica essa parte do veículo. A porta bem dianteira também, mais na frente, a porta de entrada. Aí estão as entradas de água ali, se não me engano é de água ali, tudo tranquilo. É bem bacana aí nessa parte mais traseira do veículo, rodado duplo na traseira, motor a diesel. O veículo, ele só não colocou a CNH, mas bem possível que eu precise a CNH-C para dirigir. Então tem que verificar esse detalhe. Eu vou deixar o contato aí do proprietário na descrição do vídeo. Aí se você gostou do veículo, da casa, pode entrar em contato diretamente com ele. Aí com certeza ele vai ajudar vocês a tirar todas as suas dúvidas, tá? E na sequência também passo o valor que o proprietário está pedindo para essa casa. Então fica aí no vídeo até o final. Vamos mostrar agora a parte interna. Vocês já estão vendo aí a cozinha, uma parte da cozinha com fogão, quatro bocas, tá? Fogão bem bacana também, tem essa bancada, pia, torneira. Tem também armários nessa parte de baixo, bastante espaço, né? Uma pia me parece ser bem grande também, que é bem interessante aí para o projeto, tá? Muito bacana, hein? Tem veículo que está à venda, tá? Projeto já pronto para você pegar a estrada. O veículo conta com todos os objetos que você precisa aí para viajar, acampar, né? Olha só por um outro ângulo, detalhes da cozinha. Tem armários nessa parte de cima da cozinha. Janela também tem cortina, tá? Que dá mais privacidade para a casa. Um corredor bem amplo também, muito bacana, né? Um corredor maior, como é ônibus, um pouco maior, né? Um veículo já com um tamanho um pouco maior do que os demais. Tem a possibilidade de fazer uma casa aí bem legal mesmo, né? Como vocês já podem ver aí nas imagens. Aparentemente, realmente está bem cuidado, tá? Isso é muito importante também, né? Um veículo bem feitinho, tudo no seu devido lugar. Olha só detalhes, tem micro-ondas também, né? Uma geladeira grande para o projeto também, bem do lado ali do fogão, do micro-ondas. Tem essa geladeira também, que faz parte aí da cozinha, tá? Se você quiser mais informações, ficou em dúvida, né? Tá bom? Pode falar com o proprietário. Vou deixar o contato dele na descrição do vídeo aí para vocês, tá bom? Já podemos ver aí, tem beliche também, tá? No corredor que dá acesso ali ao quarto principal. A beliche também bem feitinha. Me parece estar bem feitinha também, né? Para duas pessoas e um pouco menor também. Pode usar aí tranquilamente. Olha só o detalhe da geladeira, né? Que eu mencionei, fica aí no corredor, bem em frente ali às beliches também. Uma geladeira grande também, muito legal, hein? Com certeza, cabe bastante coisa. O quarto principal, ele conta também com ar-condicionado split, tá? E armário aéreo numa lateral. E tem também janelas. As janelas também com cortinas, tá? Fica aí nessa parte mais traseira do veículo. Um quarto, então, principal, bem bacana, né? Também aconchegante, com ar-condicionado, tudo certinho, tá? Um veículo completo para você que gosta de acampar, né? E gosta de motorhome um pouco maior. Tem aí essa possibilidade desse Mercedes-Benz Nelbus ano 2006, tá? Que está à venda. O proprietário, então, está vendendo este veículo. Se você quiser mais informações, pode entrar em contato com ele, tá? Deixe o contato na descrição do vídeo aí para vocês, tá? E mais detalhes do corredor. À direita, então, como eu mencionei, fica as beliches ali, tudo certinho. E ao fundo, também, o quarto principal, né? A iluminação também em LED do veículo. E o valor que o proprietário, então, está pedindo para esta casa, como vocês viram, uma casa muito boa, R$ 240 mil. Essa é a pedida, tá? Para este veículo, este motorhome. R$ 240 mil é a pedida, então, para o veículo e tudo que acompanha, né? Como a gente viu aí nas imagens, tá? Aí você já comenta aqui embaixo se você gosta, né? Gostou desse veículo, como ele foi feito ali, tudo certinho. Enquanto a gente vê o banheiro, tá? O banheiro também com chuveiro padrão. Veio que o pessoal usa bastante nos motorhomes. Banheirinho também bem completo para você usar tranquilamente com bastante conforto. Uma casa bacana. Comenta aí também sobre o valor. R$ 240 mil é o valor à vista, tá? Mas, lembrando que ele aceita a troca também. Então, se você tem algo na troca, quiser negociar com ele, tá? Contato na descrição do vídeo aí para vocês, tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? A gente traz vídeos aí todos os dias. A gente não tem vínculo com os proprietários, mas a gente sempre traz aí os motorhomes que estão à venda, tá? Tenta mostrar o máximo de detalhes aqui para vocês no vídeo, tá? Então, é isso, pessoal. Fique com Deus. Muito obrigado aí por assistir mais esse vídeo aqui, tá? A gente agradece mesmo de coração. E se você não é inscrito, se inscreva. Dá uma força aí para nós, tá? Dá uma força aí para o nosso trabalho. Um grande abraço aí para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.